Falando sobre confederações galácticas, vale informar que trata-se da reunião de diversas federações galácticas que existem há milhares de anos no passado e no futuro, que é presente atual do planeta Terra. E como existem dimensões separadas, não se conhecem entre si, além de possuírem agendas diferentes, mas sempre são complementares a nível multidimensional. E não se sabe ao certo quando do calendário terrestre que essas diversas frotas estelares começaram a perceber a existência umas das outras. Isso explica por que no planeta Terra atual existem tantos canalizadores ou contatados que muitas vezes dizem e fazem coisas diferentes. É que cada um destes contatados canaliza um tipo de federação galáctica, sendo muito raro um ser que contate todas as federações galácticas de todas as civilizações. Então pode existir um contatado que acessa, por exemplo, a quinta, sexta e sétima dimensões, enquanto que outro acessa a nona e décima dimensões. Existem também aqueles que canalizam apenas seres estelares, outros canalizam apenas mestres ascensionados, outros contatam comando suprafísicos da Terra, outros canalizam seres da Terra Oca, outros contatam comando intraoceânicos da Terra, outros canalizam seres dévicos e elementais, etc. E muitos destes canalizadores procedem de locais onde viviam estes seres que eles contatam especificamente. Usando outro exemplo, por causa dos seus valores, ideias, pensamentos, sentimentos, emoções e atos e histórico de vida anteriores, que chamamos este conjunto de holopensene, captar certas dimensões, enquanto que outro ser pode atrair outras dimensões ou seres. E mesmo dentro de cada dimensão, também existem locais em que um ser contatado pode não acessar completamente. Existem dimensões paralelas, por exemplo, no planeta Terra também existe uma outra dimensão tridimensional, onde não existe vida tal como conhecemos, e é assim em todos os planetas, satélites e estrelas do cosmos. Só analisando o planeta Terra, verificamos a não existência de certas dimensões, bem como a existência da civilização da superfície terrestre, de cidades suprafísicas diversas, das dimensões astral, mental e intuitiva, de cidades dentro da Terra oca, etc. Havendo então diversas civilizações em nosso planeta. E repetindo os níveis dimensionais em que um canalizador pode acessar é função ou resultado tanto de seu histórico evolutivo de outras encarnações, como resultado de seu holopensene, como dito acima. Sugerimos também a leitura de artigos como dimensões paralelas e relatividade da existência ou não. Gratidão por assistir esse vídeo, compartilhado com muito amor por Michel Vernier. E se você gostou, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão. É muito importante para o crescimento e para o desenvolvimento do canal. Curta e compartilhe. Gratidão por nos apoiar e acompanhar o nosso canal. Desejamos bênçãos para a sua vida e de seus amados. Muito amor, muita paz e muita luz. Obrigado. 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 Obrigado.